E aí galera, só queria avisar pra você que ainda não conseguiu pegar as camisetas e moletons do canal Que agora a loja tá com uma promoção nova Então a partir de hoje tá entrando essa promoção de moletons por R$99 E três camisetas por R$99,90 É só você usar o cupom LOJA99 que tá aqui entre as minhas mãos E você pode ter essas duas promoções maravilhosas Quem ainda queria aquelas camisetas e estava esperando uma próxima promoção Tá aí No dia 1º de setembro, Gemma Plis resolve fazer uma live stream no Streamcraft Link na descrição Jogando Rabo Hotel com os inscritos Estes foram os eventos que sucederam naquele dia Central Link Park 2016 Escolha seu estilo, como é que vai ser o nosso estilo? Eu vou usar um afro, eu vou fazer um asiático com um afro Esse suéter aqui, essas calças aqui e isso aqui Como pode ser meu nome? Tem que ser um nome pra... Eu sou Leandrinho Top Galera do chat, o que vocês acham aí? Vou perguntar pra vocês Qual o nome bom pra colocar no Rabo Hotel? Piroca Suja, Linkin Park, Pedrinho Gamer Daniel Roludo 13 Obelisco Atormentador Benjaminha Rola Ah não Tô lendo muitas ideias aqui Despacito é uma boa ideia Acho que o meu nome vai ser Despacito... Que? Ah, não dá pra fazer um nome muito longo, é sério isso? Tá, eu sou o Despacito 2018 Foda-se Como é que eu entro no meu quarto antigo? Caralho, já tem gente no meu quarto aqui Eu acho que vai, tipo, chover pedido de amizade o tempo inteiro Eu vou negar todos... É, vai todo mundo sumir daqui pra ir agora Tá, como é que se joga Rabo Hotel? Eu já não me lembro mais Qual o teu nome? O meu nome? Tenho certeza que tu quer saber? É, é, Victor Meu nome é Despacito 2018 Acabei de encontrar um cara chamado Stalin Gostoso aqui na lista Eu passei por ele Rafa Moreira Caralho, o meu quarto tá tão lotado De gente já, tá ligado? Minha piscina parece uma piscina de balada, velho Tem um cara vestido de policial E outro cara de boné dentro d'água Eu vou entrar com eles Vou entrar com eles Qual o teu nome? Eu vou te sedicionar Acho que é uma ideia melhor, né? Cabeça de tipo Eu falei, Leandrinho, top Mas como é que eu te adiciono? Falei pra tu vir pro meu quarto que eu te adicionava Tem gente me seguindo Eu não sei fazer essas coisas, velho Tu esquece desse ponto Me adiciona Por que você tá no grupo BBB Brasil? Lembra não do último vídeo? Eu tive que entrar no grupo Ah, não Ah, com os irmãos netos aqui no meu quarto Alô? É, procura Gostosa Zap com Z Meu Deus Onde que fica o Z? Tá ligado que tem em vários lugares, né? É, os dois Gostosa Zap Ah, é os dois Z Ô, onde é que tá o Wesley? Você é o Wesley 142? Não, eu sou o Wesley Kree-Kree Tá, me trollou, então Oi Nossa, o que que tu é? Nossa, eu lembro do outro lugar Eu sou linda Tô uma mulher? Olha a minha pedidinha Tô uma mulher Mas você tem bigode Eu sou linda Eu sou linda Você tem um bigode e um salto alto E tu tá usando um short? O que que é isso? Nossa, quanta gente O que é esse cara aqui? Ele tem uma máscara de lobisomem O que é isso? O cara tem uma máscara de dinossauro Mano, esse cara deve ser muito profissional do Rabotel, velho Deixa eu sair daqui Eu tô preso O Wesley tá ali, ó O Wesley tá ali Boa noite Cheguei Olha, aqui tem uma Linkin Park igualzinha Aí, ó Como eu era Caralho, tem muita gente aqui Eu acho que isso foi um grande erro Eu falei pro cara Me mama E ele me respeita Meu Deus Só pra você Débora, cadê tu? Ah, tu tá aqui Tô aqui Eu fico me esquecendo que tu é isso aqui Como assim isso aqui? Eu sou tudo isso aqui, querido O Irmãos Neto tá aqui, meu Deus Tá, o nome do quarto agora é Gema, please live top 2018 Já tem gente entrando, ó Porque eles conseguem entrar daí Caralho, é muito bom Tu abriu E tem, tipo, vazando, gente Parece uma porra, uma enchente, velho Ex-videos, Bolsonaro Estou comendo cozinha E se cair nesse buraco? O Cebolinha Leal O cara tá realmente interpretando o papel de Cebolinha Boa noite, galera Estou me encoxando aqui Vai se fuder A Débora sozinha lá no canto Segurando o dildo Eu tô... Eu tô virando Naruto Ah, e esse... Esse enche-cu 20, cara O quê? O quarto que você mandou Ele é enche-cu 20 pessoas Ele já tá cheio Ah, tá entendido Enche-cu Que quarto é esse? Acho que entrei, acho que entrei, acho que entrei Não, pera O tamanho desse quarto, tu tá maluco? Caralho Mas ele cabe 200 pessoas Quatro é 100 pessoas, quer dizer Cabe 100 pessoas O tamanhinho do quarto Cara, será que cabe 100 pessoas mesmo? Será que é isso aqui mesmo? A gente fica todo mundo... Jesus Cristo Conseguiu entrar? Aqui é a live do Resende Meu Deus O Wesley quebra o microfone dele com qualquer coisa Ele fala Aqui é a live do Resende O microfone quebra Caralho, o Leitão falou Onde está minha mãe? Coitadinho Eu falei Ele ficou falando essas paradas Mó triste Para onde foi minha família? Caralho, o Leitão tá muito triste, velho Mano, olha o tamanho dessa sala Que tu achou de 100 pessoas Eu não quero nem ver de 150 Tá, ó Ó, ó Só o quê? Presta atenção aqui, ó Tô prestando, vai Ó, esse nome aí que eu mandei Vocês têm que ir no... Nossas fansites Vocês vão achar isso daí É esse aqui? É esse aqui? Nossa, tá todo mundo aqui Tá todo mundo aqui, aham Caralho, estamos só nós Caralho, conseguimos entrar Que isso? Vai lotar muito agora Agora vai ficar... Vou pegar um copo de café É um baladão gigante Começou É um baladão gigante? Quem? É um baladão gigante Ah, tá Isso nem faz sentido Por que que existiria uma mesa de DJ gigante Que ninguém consegue mexer? Vocês viram a fonte essa aqui do rabo? Parece o logo da cega Ó Ó o Leandro com uma bebidinha na mão Nada como tomar no rabo de Night Nossa, eu vou ignorar essa piada Onde é que eu tô? Por que que eu não consigo andar? Por que que eu não consigo andar? Tem alguma coisa estranha com o meu rabo Tem alguma coisa estranha com o meu rabo Tem algo de estranho com o meu rabo Eu não me acho no jogo E olha que eu entrei na sala O cara falou Então, eu também Se eu não tivesse feito o afro Eu não saberia onde é que eu tava Caralho, eu consegui chegar Consegui chegar Eu subi na seta Ó, tamo no camarote, ó Ô, pessoal Eles não tão no rablete ainda Tão no rabo hotel original É, tá no rabo normal ainda Tá no rabo normal Não entramos no rabo esquisito ainda Tamo dentro do teu rabo Deixa eu sair daqui Hashtag sou miau Do nada Deixa eu sair daqui Hashtag sou miau Placar de conquistas Mil seiscentas e oitenta e oito conquistas O cara tem Socorro, eu tô plezo Socorro, eu tô plezo Olha, tem uns caras que conseguem Olha, olha onde o cara tá indo aqui, ó Ele atravessou o piano todo E tá lá no canto Como é que ele fez isso? Eu consegui Ué? O rabo é tão incrível Vai todo mundo E preenche cada espaço Que tem na volta do carteiro Cosme Ali, ó O gostosa O gostosa do zap ali Que tá no canto lá Caralho, olha o filho Como é que deu essa daqui na real Agora que eu tô pensando Caralho, que que é isso? Pula Não, pera, 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 pera Onde é que tu tá doente mental? Ah, tá, tu tá ali É os três imbecil pulando A galera tá lá e vai chorar aqui Vem de zap, nega Mano, alguém, por favor Pode me explicar O que que o Eric é Olha ele Ele é um quadrado gigante Com uma Daquelas coisas japonesas Chinesas, sei lá Eu Ninguém tá chocado com o que ele é Ele é literalmente uma caixa gigante Que se movimenta Ele é uma Shiny box, mano Você nunca viu a Shiny box? Você pede como, mano? Fudeu Olha a quantidade, gente É 150 essa daqui também O cara entrou com o sabre de luz Dentro da água Apagou Galera, vocês sabem? Canta aí pra mim Quem sabe A música do Dekira Justice Unravel A versão deles de Unravel Do Tokyo Ghoul Quero ver quem sabe Não, quero ver quem sabe Quero ver quem sabe Não, mano Tô só esperando Tô só esperando Ó, já tem gente falando Me diga então Deixa eu ver Ó, o cara falou Não Ó, o outro Me diga então Diga então Diga então É muito Meu Deus, é muito Como mamei assim Caralho, tá tudo Música da hora Estou perdido Bem perdido No mundo Que acordei Só te vejo Deixa eu ver Mas por vezes Eu não sei Me sinto sem Forças pra lutar Não posso Respirar O Black God Tá muito inspirado Essa música é sobre o meu pau Nem tão caído Nem tão em pé É pigode Versão rabo Eu tenho vergonha Dos meus amigos Isso é um nego pirocudo Que? É um negão É um nego pirocudo Caralho O que que é isso? O nome dele é sabor É um nego pirocudo Caralho Não, cara Como é que ele fez isso? Caralho Como é que ele fez isso, velho? Ele colocou uma gravata É, dois botões Caralho Ele fica de frente Tá parecendo um pinto Ele é um gênio, velho Marido dela aqui Seu merda Ele tá falando Sabor Deixa eu sair daqui Eu sempre fico preso Vocês são tudo Ele tá preso pulando Onde é que tá? Vocês são tudo masoquistas, mano Ah, é verdade O essa Ele tá preso pulando Vou ajudar a prender ele O que que aconteceu contigo, Junk? Tu voltou com uma barba Ruiva Eu envelheci um pouco Desculpa Envelheci um pouco Ficou ruivo Como é que eu mudo minha missão? Como é que eu mudo aqui? Pegar muita mulher Mudei minha missão? Minha missão agora é pegar muita mulher? É Nossa, que legal Pô, galera Quem não liga muito aí pra skin Vai no personagem Aí vai em visuais Aí vai onde tem uma estrelinha aqui Vai ter tipo Visus da moda no hotel E escolhe o que parece o Papai Noel Vamos todo mundo tentar ficar com o máximo de gente Com o mesmo visual na sala Caralho, olha a quantidade de Papai Noel que tem aqui, cara Olha isso O Natal chegou mais cedo, cara Ai, meu Deus O Papai Noel tá mandando a dança aquela Que isso? Bem na hora que eu falei Eu sou ateu Agora eu sei que o senhor Finalmente essa piada faz algum sentido O cara falou Troca o servidor aí Porque eu tô com um colapso nervoso E aí, galerinha do barulho O gerente ficou louco Boba, boba Me come carteiro código Claro, meu Deus Vocês já pararam pra pensar na quantidade de encontros do Rabotel Que a gente pode ter estragado hoje? Tipo, as pessoas marcaram assim no horário específico Tipo, ah, nove horas lá na sala Pro Rabo Ninguém nunca tá lá Aí Eles ficam numa fila de duas horas Com um milhão de Papai Noel dentro da sala Você acabou com o meu web na moto Vamos jogar o Big Brother Brasil? Tenta achar a sala do Big Brother Brasil Como é que achava aquilo? Só tem na época do BBB É muito real Imagina Caralho, se fosse isso Realmente é, não tem? Tem não mesmo Caralho, eu dei sorte aquele dia Como é que é isso? Tem dança das cadeiras Tem dança das cadeiras? Tem Ah, tem o Fuja do Jason também Fuja do Jason Não, vamos entrar no Fuja do Jason Já tô até vendo O nome do vídeo vai ser Ataque dos Papai Noel do Rabo Papai Noel atacou meu rabo Para Nossa Desmotizado Desmotivado Desmotivado